Você sua, sua pra vender um único livro, aí de repente perde 15, 20, não é brincadeira não. Isso não é conto de fadas nem poesia, é história real, aconteceu aqui no Distrito Federal. Dias atrás um carro foi deixado na região do Mané Garrincha. Quando o dono voltou, o que tinha lá dentro foi levado. A gente está aqui com a vítima, que é o Tarcísio. Levaram apenas os livros da minha autoria, que é o Caminhar, recém-lançado, um livro com 243 poemas. Já que eu estava participando da quarta bienal do livro lá no Centro de Convenções do Ulisses Guimarães. O prejuízo foi grande para o poeta. Mais de mil reais somando tudo. Foram levados pelo menos 10 camisetas, 6 livros e 15 cartazes. Perdi o material de divulgação, tive que voltar a Sobradinho, para ir na gráfica, mandar fazer os cartazes. E os livros e as camisetas foram embora. Os livros são vendidos a 30 reais, a camiseta também a 30. Se você botar uns 30 itens aí entre camiseta e livro, dá quase mil reais. Com bom humor, o Tarcísio diz que espera o assaltante para autografar o livro. Opa! Estou esperando, né? Eles têm como me encontrar. De repente, eles vão me pedir outra coisa assim.